Eu fico por aqui Se você já não é só minha Não queira insistir Eu não sei dividir O que é meu Distante de você Eu sei que vou sofrer Mas tenho que dizer Adeus Eu prefiro morrer Do que aceitar você Dividir pra Amor igual ao meu Jamais alguém me deu Na vida Com dor no coração Prefiro abrir mão Chorando Por onde eu andar Sei que vou continuar Te amando Eu prefiro morrer Do que aceitar você Do que aceitar você Dividir pra Amor igual ao meu Jamais alguém me deu Na vida Contar Contar no coração Prefiro abrir mão Chorando Chorando Por onde eu andar Sei que vou continuar Te amando Amor igual ao meu Amor igual ao meu Conor Amor igual ao meu Se esse amando E ai me deu